12 horas e mais 42 minutos, o meu fortíssimo abraço a toda a família amazonense. Muito boa tarde meus amigos e irmãos, você da minha querida cidade de Manaus e muito boa tarde a você do interior do estado do Amazonas. A partir de agora começa mais uma edição do programa Cidade Urgente e gostaria de sempre contar com a sua participação através dos números que aparecem no rodapé do seu vídeo. Você pode mandar fotos, mensagens, vídeos através do 8442 2599. 8442 2599 e se preferir você pode mandar também as suas reivindicações através do e-mail do nosso programa que é o cidadeurgenteam.gmail.com cidadeurgenteam.gmail.com ou se preferir você digita através do Facebook vereador Álvaro Campelo ou então programa Cidade Urgente Manaus. Começamos uma semana bastante contubada na capital amazonense por que não falar também uma semana bastante complicada principalmente para quem está no meio policial. Daqui a pouquinho, a partir das 13 horas a acusada, apontada pela polícia civil do nosso estado de ser a mandante de uma tentativa de homicídio que aconteceu no ano passado naquele caso do Sheik o Clube, chega a capital amazonense muitas pessoas, principalmente a imprensa, já está acompanhando esse caso já está colocando à disposição esse caso para a polícia civil do nosso estado muitas pessoas estão curiosas para saber como está o andamento dessa situação e infelizmente, outro caso que também quis chamar a atenção foi do investigador de polícia que lá no estado do Espírito Santo efetou vários disparos em uma boate também está detido lá enfim, mas o caso que chamou a atenção minha gente também foi neste último final de semana foi um capotamento, um acidente que aconteceu na BR-174 infelizmente, cinco pessoas tiveram apenas lesões, ferimentos leves mas duas pessoas foram a óbito uma dessas pessoas também era filha de um grande empresário do meio de automóveis da nossa cidade enfim, foi uma situação bastante lamentável muitas pessoas até mesmo falavam que seria a suposta filha do ministro de Minas e Energia, o Eduardo Braga mas essa informação foi desconhecida logo nas primeiras horas mas quem estava no carro também era a filha do deputado estadual Bosco Saraiva, do PSDB mas para tratar mais dessas e outras informações para saber um pouquinho mais de como ocorreu todo esse acidente nós vamos chamar o nosso repórter Marcos Assunção que vai dar mais detalhes sobre esse caso boa tarde Marcos muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Cidade Urgente no comecinho dessa tarde de segunda-feira chuvosa também que você que nos acompanha aqui pela Band Amazonas a gente trazendo informações principalmente desse grave acidente que aconteceu no último sábado no finalzinho da tarde desse último sábado que vitimou aí pelo menos sete jovens eles estavam em um carro que supostamente perdeu a direção no quilômetro 55 e bateu contra um barranco duas pessoas morreram na hora cinco foram encaminhadas pelo SAMU ao hospital 28 de agosto eles estavam vindo de um balneário, de um evento voltando aqui para a capital Manaus quando o acidente aconteceu essas imagens que vocês estão vendo agora são imagens tiradas do corpo de bombeiros no momento do acidente ali na BR-174 no quilômetro 55 as vítimas fatais foram Brenda Braga Batista de Souza de 21 anos e Raíssa Rossi Brito Claudino também de 21 anos elas morreram no local no momento da colisão do veículo com esse barranco os cinco ocupantes que sobreviveram como eu disse foram levados para o 28 de agosto com pequenas escoriações e apenas o motorista permaneceu no local que não quis fazer o teste do bafômetro e se recusou também a ir ao hospital ele disse que só sairia de lá acompanhado do corpo da namorada dele que havia falecido no local esse acidente chama a atenção para pedir um pouco mais de atenção de cuidado as pessoas que viajam nos finais de semana não só aqui para a região metropolitana mas para outros estados de carro principalmente e que usam bebida alcoólica é uma combinação que não combina bebida alcoólica e direção causa acidentes como esses a Polícia Rodoviária Federal também já está instaurando inquérito para investigar ponto a ponto aí caso a caso no que foi que houve o que foi que aconteceu é ter o laudo preliminar aí desse acidente que vitimou esses sete jovens na tarde de ontem nesse domingo foi velado e sepultado o corpo dessas duas jovens que faleceram nesse grave acidente que ocorreu na BR-174 no quilômetro 55 aqui na região metropolitana de Manaus vamos chamar a atenção aí para você que todo final de semana frequenta balneários aqui próximo de Manaus e que pega o seu carro junto com seus amigos para fazer esse passeio que direção e bebida nunca combinam eu volto aos estúdios do Cidade Gente muito bem gente são notícia bastante triste infelizmente foram duas jovens são duas jovens que vieram a falecer o laudo desse acidente sai nos próximos 30 dias não sabemos o motivo desse acidente se foi por conta de bebida alcoólica se foi por conta de um pneu que estourou durante o percurso que eles estavam vindo para a cidade enfim o laudo sai nos 30 dias mas infelizmente são duas vítimas fatais que aconteceram mais uma vez vai para a estatística do Instituto Médico Legal vai para a estatística de acidentes que ocorrem durante esse percurso nas estradas infelizmente é uma situação que tende a piorar nos próximos dias nos próximos meses até porque haverá outros feriados prolongados na nossa capital haverá outros feriados prolongados também no nosso estado no Brasil todo e que essas pessoas aproveitam a oportunidade para ir visitar os balneários visitar familiares e outros municípios e o que nos chama a atenção é que as pessoas infelizmente tendem aí a deixar de lado essas preocupações na questão do automóvel verifique se você for sair antes de casa ir para outros municípios para as estradas verifique a questão do freio verifique se é a estepe se o pneu está adequadamente correto ali se está pelo menos calibrado a questão da gasolina enfim a questão da segurança em si minha gente porque infelizmente não vai ser o primeiro nem o último acidente haverá outros aí e a questão da prudência também não sabemos vamos saber o laudo disso aí durante os 30 dias mas a questão do zigue-zague a questão de você fazer ultrapassagens perigosas isso tudo pode acontecer nas estradas e o que vem acontecendo nas nossas estradas quem sai de Manaus para presidente Figueiredo já está vendo aí uma situação totalmente diferente por conta de alguns redutores de velocidade que já foram instalados até mesmo para evitar esses tipos de acidentes mas mesmo assim as coisas tendem a se piorar até porque muitas pessoas que ainda utilizam a questão da bebida alcoólica e da direção infelizmente isso aí vai ocasionar muitos e muitos acidentes durante todo esse ano de 2015 agora são 12 horas e mais 49 minutos a sua participação é importante você pode participar mandando a sua mensagem através do 8442-2599 se preferir você vai para o Cidade Urgente AM arroba gmail.com e outra situação que chamou também a atenção da sociedade e que foi um trabalho de investigação realizado pela polícia civil do nosso estado mais precisamente pelo 12º Distrito Integrado de Polícia foi a questão do ex-gerente da Cachaçaria do Dedé que burlou o próprio sequestro e ainda furtou 86 mil reais ele se entregou à polícia lá do município de Urucurituba onde ele estava escondido mas nós vamos acompanhar a coletiva de imprensa que foi realizada na manhã de hoje aqui na tela do Cidade Urgente A Polícia Civil do Amazonas através da delegada titular do 12º Distrito Integrado de Polícia delegada Fabiola Queiroz de Oliveira falou na manhã de hoje sobre a elucidação do caso que envolveu o falso sequestro de Pedro Marques Brito Filho de 26 anos gerente de um estabelecimento comercial localizado em um shopping center na zona oeste de Manaus A Polícia Civil como disse conseguiu localizar conversou interrogou qualificou o seu Pedro Marques o mesmo é narrou toda a sua trajetória desde a chegada para o trabalho até a chegada em Urucurituba desde a chegada do trabalho no dia 31 de dezembro até a chegada a Urucurituba dia 2 de janeiro ele chegou para trabalhar normalmente por volta de meio dia realizou seu trabalho sua função lá e por volta das 18 horas ele foi o responsável pelo finalizar os trabalhos do estabelecimento verificar a questão se o gás estava desligado se as portas estavam trancadas se as câmeras estavam funcionando segundo ele por volta de 18 horas ele realizou ele começou esse itinerário após verificar que estava tudo devidamente organizado ele então iniciou a conduta delituosa ele diz que desligou as câmeras se dirigiu ao cofre que fica situado no balcão do caixa por intermédio do sistema lá conhecido como boca de lobo que é onde os funcionários fazem os depósitos dentro do cofre no interior do cofre ele disse que forçou a parte superior que é onde fica essa boca de lobo e começou iniciou a retirada de uma forma aleatória não sabendo ele inicialmente quanto havia retirado o homem que estava desaparecido desde o último dia 31 de dezembro do ano passado foi localizado no município de Urucurituba distante a 208 quilômetros em linha reta de Manaus ele foi preso por policiais civis da 41ª Delegacia Interativa de Polícia de acordo com as investigações ele subtraiu do estabelecimento a quantia de pouco mais de 80 mil reais a advogada do proprietário do estabelecimento também falou sobre o caso de início acabou expondo muito estabelecimento de forma errônea e hoje a gente só está aqui para trazer simplesmente a verdade a gente vai agir agora de forma com tudo ele foi ele se entregou como vocês sabem ele não tem rescindência criminal vai amenizar muito a situação dele mas ainda tem um restante a ser cobrado e isso a gente vai correr de forma judicial ou extrajudicial como já diz o ditado coração de anjo mas como é PC cara de anjo e coração de satanás o famoso espírito de porco um camarada de 26 anos de idade com certeza uma trajetória grande pela frente deveria além de ser gerente daqui a pouco ia virar um grande supervisor talvez até mesmo dono de outras franquias mas a questão da fraqueza que aconteceu segundo ele um depoimento dele foi fraqueza do momento um camarada que chegou olhou 86 mil reais aí segundo ele foi a questão de satanás ter colocado na cabeça dele rouba e não rouba rouba pelo amor de Deus meu gente aí não satisfeito com a situação pega o dinheiro vai para outro município burla o próprio o próprio sequestro deixa a família com certeza aqui como a família dele ficou desesperada pensando que ele foi que ele fosse sequestrado infelizmente isso veio acontecer no dia 31 véspera de Réveillon a família ficou preocupada mas logo a polícia civil do nosso estado viu as câmeras de circuito interno ele mesmo tentou burlar as câmeras de circuito mas ele não tinha noção que tinha apenas faltava apenas uma que verificou todo o andamento toda a trajetória que ele fez durante a parte interna da cachaçaria roubou os 86 mil reais e o próprio pai dele que mora no município de Itacoatiara devolveu os 80 mil reais faltou apenas 6 mas com certeza esses 6 mil reais ou ele gastou no Réveillon ou então deixou para uma outra pessoa mas segundo a advogada do proprietário da cachaçaria do Dedé eles vão buscar esses 6 mil reais e logo logo esse camarada está vindo para a cidade de Manaus ele está no município de Urucurituba se apresentou a polícia lá falou que foi um momento de fraqueza que ele viu Satanás que ele a todo momento estava ali pensando se rouba não rouba rouba não rouba roubou o dinheiro mas está arrependido com certeza não terá mais vez e não terá mais vez na praça voltamos sempre a lembrar minha gente é o seguinte que pessoas como essa deveria ter um futuro pela frente deveria estar estudando se qualificando estava no emprego bom deveria estar trabalhando direitinho deveria estar pelo menos falando aí dando um bom exemplo como um bom gerente e nessa situação um camarada quando vê dinheiro parece que é pinto quando fica na lama parece que é tipo aqueles meninos quando está na lama se esfrega é como o nosso amigo PC aqui não pode ver umas garrafas que começam a ficar alegre feliz começa a ficar totalmente é isso aí ele começa a ficar lá alegre mas infelizmente o PC graças a ele sabe se controlar a diferente do nosso amigo aqui que foi preso conduzido e logo logo estará de volta a cidade de Manaus atrás das grades agora são 12 horas e mais 56 minutos a próxima matéria de hoje é falando sobre comunidade minha gente aqui mesmo no bairro de Petrópolis pertinho aqui dos estúdios da Band os moradores entraram em contato com a gente falando sobre uma situação a questão dos bueiros toda vez que chove a situação tende a piorar porque muitas casas ficam alagadas por diversas vezes eles entraram em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura mas até o momento não tiveram nenhuma resposta eu mesmo estive no local e você vai acompanhar aqui na tela da cidade urgente esta é a situação que vive os moradores da rua Ibeco da Amizade no bairro de Petrópolis zona sul da capital e o problema vereador não é recente isso já se arrasta por mais de 19 anos para improvisar a própria comunidade realizou o trabalho de limpeza e pavimentação evitando assim mais alagamento na área a gente vem brigando há vários anos com essa situação aqui como vocês podem ver e a gente já procurou a Semóis para verificar a situação para ver se resolve o nosso problema até hoje praticamente moro aqui há 14 anos aqui nessa rua e até hoje não resolveram nada o pessoal promessa 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 já estou cansado de tanta promessa caminhando pelo local é possível ver o perigo que a comunidade enfrenta no dia a dia Paulo Chaves afirma que diversos requerimentos já foram enviados à Secretaria Municipal de Infraestrutura mas trabalho que é bom nós pedimos a ajuda de vocês para ver se vocês ajudam a gente que está mais de 19 anos aqui nesse bairro já não chegou um cara para vir ajudar a gente aqui A situação ficou ainda pior logo depois da entrega do prédio do Tribunal de Justiça do Amazonas A tubulação do prédio passa pelo local e muitas famílias tiveram que se mudar por conta do mau cheiro e das alagações O professor Edmilson Lima afirma que o local não oferece nenhum tipo de saneamento e faz um apelo às autoridades antes que alguma tragédia possa acontecer O máximo que eles veem aqui é fazer uma espécie de manutenção limpar os tubos fazem uma limpeza mas a limpeza em si ela não resolve o problema porque depois vem túlio e de novo acontece o problema para nós na nossa visão o ideal seria trocar os canos os canos com uma esfera não sei como é que é chamado maior então enquanto não troca a canalização todinha esse problema vai continuar com as chuvas e a enxurrada traz tudo alaga as casas aqui é um problema muito sério para a gente nós somos pedreiros entre aspas nós tentamos solucionar o problema tampando para que o vazamento não crie fezes e tal essas coisas mas aí da forma que nós fazemos acaba também rompendo com a água que é muito forte que desce das ruas principais então esses aí que vocês já devem ter visto já são tentativas de solução mas que rompem com a questão das chuvas com a água forte até o fechamento desta edição fizemos diversos contatos com a secretaria municipal de infraestrutura mas nenhuma resposta foi dada quero dar um boa tarde especial a todos os moradores da rua Ibeco da Amizade aqui no mesmo no bairro de Petrópolis próximo aqui da Simpol esses moradores já há mais de 19 anos vêm sofrendo com essa situação a questão do mau cheiro a questão dos alagamentos muitas famílias já tiveram que deixar o local para ir para outros locais por conta desses alagamentos toda vez que chove seja uma chuva forte ou fina como aconteceu hoje pela manhã foi uma chuva fina que aconteceu mas isso aí entope isso aí causa um mau cheiro danado aí aparece vários insetos famílias ficam ali totalmente desalojadas ficam ali totalmente desamparadas e até o momento não tivemos nenhuma resposta por parte da secretaria municipal de infraestrutura o que nós esperamos é que nos próximos dias não sabemos quem seja o secretário de infraestrutura se vai continuar com Luiz Borges ou se o prefeito de Manaus Arthur Neto vai indicar o próximo secretário mas o que nós esperamos é que a secretaria possa atuar fica aqui bem pertinho da Band fica bem pertinho aqui da Semif que eles possam não apenas tirar aquele lixo não apenas retirada do mato mas que possa fazer uma tubulação algo mais essencial para a comunidade é o que eles esperam minha gente estamos encerrando mais uma edição do programa Cidade Urgente desde já muito obrigado pelo carinho da sua audiência Álvaro Campelo estará de volta amanhã aqui a partir das 12 horas e 40 minutos mas ele hoje ele estava em algumas reuniões o Álvaro gosta de começar a semana dando boa tarde especial a toda a comunidade amazonense mas hoje por conta de alguns afazeres por conta de algumas reuniões de trabalho junto à comunidade ele não pôde estar aqui mas nós estamos firme e forte representando ele como o Nuga então ele amanhã estará aqui ao vivo a partir das 12 horas e 40 minutos tenham todos uma boa tarde fique todos com Deus e continue na programação da Band Amazonas